Caralho, Murilo Azevedo tá com, igual Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lança Tá Murilo Azevedo, pô MCTF na voz Bebe, tá bom É que de um tempo pra cá Vi minha vida obter mudança As que nem olhava no rosto Hoje pausa mesmo, elas tendo aliança Se o assunto é mulher, nós é tipo Um mestre com a bola no pé Difícil de ser parado, driblando Namoro e papo de casado Joguei as cartas na mesa, sem sentimentos Só quero prazer Fica agora a seu critério, se vai querer sim ou não Se envolver Ela se faz de difícil, metendo a mala e fazendo Pose, mas eu já deixo bem claro Se vim com a tropa, cancela com o doce Tô medo de se envolver Na timidez, demonstrando receio Admitir que tu quer, porque se não quisesse Pra que que cê veio? Deixa de lado essa marra, eu sei que no meu jeito Tu se amarra Fala que quer um bom moço, mas só um canalha Resolve sua tara Se perdeu na minha lábia, joguei um encanto Virei seu vício, hoje eu tô todo Foda-se, quer ficar, fica, não quer ou nem liga Deixa de lado essa marra, eu sei que no meu jeito Tu se amarra Fala que quer um bom moço, mas só um canalha Resolve sua tara Se perdeu na minha lábia, joguei um encanto Virei seu vício, hoje eu tô todo Foda-se, quer ficar, fica, não quer ou nem liga Hoje eu tô todo Foda-se, quer ficar, fica, não quer Tchau Tchau DJ Rafa tá tocando É que de um tempo pra cá Vi minha vida obter mudança As que nem olhava no rosto, hoje pausa mesmo Elas tendo aliança Se o assunto é mulher, nós é tipo um mestre com a bola no pé Difícil de ser parado, driblando namoro e papo de casado Joguei as cartas na mesa, sem sentimentos, só quero prazer Fica agora seu critério, se vai querer sim ou não se envolver Ela se faz de difícil, metendo a mala e fazendo pose Mas eu já deixo bem claro, se vim com a tropa, cancela com o doce Com medo de se envolver na timidez, demonstrando receio Admitir que tu quer, porque se não quisesse, pra que que cê veio? Ó, deixa de lado essa marra, eu sei que no meu jeito tu se amar Fala que quer um bom moço, mas só um canalha, resolve sua tara Se perdeu na minha lábia, joguei um encanto, virei seu vício Hoje eu tô todo foda-se, quer ficar, fica, não quer eu nem ligo Ó, deixa de lado essa marra, eu sei que no meu jeito tu se amar Fala que quer um bom moço, mas só um canalha, resolve sua tara Se perdeu na minha lábia, joguei um encanto, virei seu vício Hoje eu tô todo foda-se, quer ficar, fica, não quer eu nem ligo Ó, hoje eu tô todo foda-se, quer ficar, fica, não quer Tchau Tchau